Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Trades of Fate no ultimo episodio conseguimos la a phantom meat e o Rui conseguiu a tiara que faltava e encaramos o porco espinho na floresta agora sem ele saber porque que o boneca prima ta perdendo energia o outro já deixou meio com a dica pra onde a gente tem que ir então vamos la falar com a Mel que ela deve saber o que que a gente precisa pode entrar olá Mint, o que traz você aqui? deixa eu adivinhar, você finalmente decidiu desistir da reliquia? sem chance o que faz você pensar que eu desistiria da reliquia? oh, você não aprendeu a lição ainda? isso vai te atingir logo e você desistirá eu nunca desistirei, meu pai sempre me ensinou a terminar o que eu começo não imaginava que você era tão teimosa então o que eu posso fazer por você? oh sim eu queria falar você sobre o boneco prima boneco prima? alguma coisa errada com ele? bem... oh, entendo eu devo dizer que isso é meio estranho não me diga nós precisamos de mais itens? eu não amo, acho um amuleto é a ultima coisa que precisa pode ser que a energia interna esteja completamente radiada depois de tudo foi feita vários séculos atrás sistema de motor radiado? o que isso quer dizer? oh, isso quer dizer que está com pouca energia oh esse é o jeito agora eu não acho que o boneco prima possa quebrar o selo você está certo? bem, alguma coisa que podemos fazer? na verdade pode haver um meio é meio... meio difícil e eu não posso garantir nada mas eu acho que vale a pena tentar é, droga, eu não me importo, vamos lá então, o que eu tenho que fazer? isso envolve essas duas crianças ah, essas coisas estranhas flutuantes? na verdade envolve o irmão deles o nome dele é Gorotan ele tem a habilidade de controlar a eletricidade se você usar o seu poder eu tenho certeza que possa encher de energia o boneco primo Gorotan? aonde eu posso achá-lo? ele vive ao redor desse ateliê peça as crianças lá fora eles vão lhe dizer ok Gorotan é muito violento então tome cuidado e novamente isso pode servir bem como... é... derrubar esse seu grande ego ei, meu ego está bom obrigado Gorotan não conheço o Gorotan esqueça o Gorotan brinque com a minha bola, mais divertida não, já, brinquei com você ali Gorotan? quem se importa com o Gorotan? Gorotan não é importante brinque comigo, esqueça cadê o que eu salvei? oi, mentira lembra de mim? você me salvou dos valentões da floresta ei, como você está? bom... ei, você conhece o Gorotan? o Mel me disse que ele vive em algum lugar próximo do ateliê Gorotan? eu conheço grande e malvado realmente, onde ele está? quer brincar com o Gorotan agora? é, vamos brincar com o Gorotan mas é claro eu levo você lá boa sorte é, pelo menos um deles é o ultimo você é o Gorotan? esse parece tão fraco isso deve ser fácil você vai adicionar o que não tem o que são esses? é, droga é grande acho que a gente achou o Gorotan acho que a gente achou o Gorotan e não tem muito tempo o que está? o que são esses? ah! o tetinho foi muito malvado, antes de tomar um... toma! outra vez!!! Ei, isso é... Ae, temos a magia amarela do Gurotan. Ehehe, bom... Com essa magia eu posso fazer alguma coisa com a energia da boneco-prima? Tudo bem, hora de voltar. Ah, não. Qual é? Não tem nada para não vender. Você está pronto? Aqui vai! Bem, isso foi meio violento. Estou aliviado que não me atingiu. Como se sente boneco-prima? Ah, pode ser que foi demais. Uiii... Au! Droga, isso foi idiota! Oh, eu estou um pouco carregado. Isso não é muito útil, eu estou apenas feliz. O que isso quer dizer? É... Eu estou cheio de energia. Obrigado, Klaus. Ei, era para você me agradecer. Droga, você é tão alta. Tão barulhenta. Por que você não toma uma pílula e relaxa? Oh, é isso. Parece que você não teve bastante. Aqui se poderia usar um choque maior. Ah, agora, agora. Vamos lá, Mint. Ei, ele começou. É, ele está apenas cheio de energia. Como ele se sente melhor, estou certo que ele pode quebrar o selo. É, eu acho. Quanto mais vai levar para terminar esse amuleto? Ah, estou chegando lá. Eu deveria terminar logo. Hehehe. Uma vez que o amuleto estiver terminado, esse será meu. A relíquia. Ah, isso parece malvado. O que? Você disse alguma coisa? O que? Eu não disse nada. O seu pequeno. Mint, tenta acompanhá-lo, ok? Bem, seria melhor voltar a trabalhar no amuleto. Klaus, por favor, apresse-se. Se você não terminar logo, eu posso terminar estrangulando ele. Ela é louca. Estou feliz de ver o boneco prima cheio de energia. Eu quero ir brincar lá fora. Eu quero ir brincar lá fora. Bem, vamos ver se o cara da loja lá, tomou vergonha na carga e trouxe algum equipamento. Nada? Dando uma checada, né? Aqui. O que é? O que é? Ah, ele guardou o pinto. Mas ele mesmo sumiu. Ah não, ele aqui. O que é? Você está aqui para lutar? É, vamos lutar. Ele paga 10 para 1 se a gente vencer? Beleza. Estou aqui para testar o nosso raio. O que é? Só a magia versus o meu vento dourado. O patinho elétrico. Tiro duco, caça inimigos. Aqui, o que é? Nem que ele está com deficiência? Não. A gente vai colocar o que é? O que é? Não, não. O que é? O que é? O que é? O que é? aqui ele arranca mais ae acho que ele leva dano no fundo dele depois que ele ataca é parece que ele abre abre a defesa dele ae ae melhor sorte da próxima boa luta esta ficando melhor ae ele pagou 10 para 1 mesmo ae 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 bem atualmente não temos nada para fazer então ae 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 Quê? Eu fiz ela esperar por tanto tempo. Sinto, isso eu não faço sentido, né? Nem tanto, o que você quer dizer que eu não fiz esperar ela por muito tempo? Vamos falar depois que acharmos a relíquia. Helena, como o doutor está aí, ele já terminou de fazer o amuleto? Hum, eu acho que levará um pouco mais de tempo. Ó, eu acho que eu voltarei pra cidade. Vamos lá, Helena. Ok. Veja você mais tarde, Mint. Adeus, Mint. Hum, parece que isso vai levar um tempo até o amuleto terminar. Acho que eu vou checar o Klaus. E aí, Minty. Olha, olha, eu estou todo recargado agora. Me sinto bem. O que você acha? Muito impressionante, é? Eu não vejo diferença nenhuma. Você está pulando tão bobo como não é sempre. Oh, Minty. Se você tivesse um décimo da minha inteligência, você viveria muito mais. Seu pequeno... Ei, ei, vocês dois... É, eu estou morrendo pra querer estrangular ele. Ah, como alguém pode ser tão violento? Aqui, eu mostrei pra você. Agora, agora, calma, Minty. Por que você veio aqui, de qualquer jeito? Sobre o amuleto? Ah, ah, sim. Como está o amuleto? Ah, está indo bem. Eu estou apenas pra acabá-lo. Ei, eu não posso esperar. Eu que diga. Uma vez que o amuleto estiver pronto, o primo poderá quebrar o selo. Então, a relíquia será minha e eu... Oh, eu esperei tanto tempo. Ei, melhor você não estragar tudo. É, é, é. O que... Como é que essas ruínas se parecem? Você não sabe? O boneco-prima ainda não saiu da cidade. Ei, por que você não leva ele para o lago? Você pode ver as ruínas de lá. Sem chance. Oh, vamos. Por que não? Depois de tudo, as coisas que você disse pra mim, esqueça. Ok, bem. Eu não sinto como eu vou querer quebrar o selo. Boa sorte por seguir a relíquia. Seu pequeno, está bem? Droga. Ei. Mas, meu povo, está dando tempo aí do nosso episódio. Conseguimos uma nova magia do eletricidade. Carregamos o boneco-prima. Vimos o Rui e a Helena lá no lago. E agora, a gente tem que levar o boneco para dar um passeio. Mas, a gente vai fazer isso aí no próximo episódio. Então, até lá. Tudo de bom. E fui. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL